Salam de Deus, sábado de Deus. Aisus, assalá'am, aalá'am, 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 aalá'am. Você já me chamou de sábado no livro do professor de Al-Qasr, que já estávamos no livro de Al-Qaqaq. Eu abriu-meu, abriu-meu e abriu-meu. Ele se torna a baleira, ele ganhou. Mori muito, mori muito, e não é coçura. É meu poderáter, é meu desistir, que está gravando a dormir. E isso morreu, que está gravando a gravar a gravar a gravar a gravar a gravar a gravar. E aí, a gente que fazia uma noite, sabe que fazia um ser humano, sabe que fazia uma grandeira, sei que aquilo está indo a voltar à noite, e agora eu estou a dar a ela, de tudo que você vai discutindo. A gente vai falar de tudo que você vai discutindo, ou quando ele vai ser um bordo, Bishwa na lopat daal, Biyakini a esta aterrvano Shammar-saabke, e na triyem saadra khan. Isto gadeva é boar daal. Emkiaz mashrikas maung cha balan han zir taag. Dibain isto hai boar daal. Isto sa adh mashrik saia. Emkiaz mashrikas maung cha balan han zir taag. e assim, a mulher não faz uma cama, apenas não faz uma cama, mas estão tratando de viver, mas tem a vida, que oigo está aberto, com essa pessoa que gosta de viver, então a mulher não faz parte, a criança não faz parte, eu estava com a criança, a criança não faz parte de quem você, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Se a gente acha que se chama de chumal, seja o hjal Masvidal é o Magríp, e o tший chumal. Hjalá me chamou a bárshá, a bárshá foi fazer 12 brúnquense, 13 brúnquense e 13 brúnquense, é 13 brúnquense e 15 brúnquense. Por isso que o bárshá foi, há 13 brúnquense e 13 brúnquense. Antes de que eles se tornou com uma primeira brúnquense, se tornou a primeira brúnquense. Outro da língua, no lato do de uma ilícola era do sulaiimã-ting, Nishasd-Bagastham, a palavra do sulaiimã-ting, O sulaiimã-ting e o sulaiimã-ting é um salêimã-ting, o nishasd-bagastham, Então essa é a relação de revés, Que vai abriu porque estão falando sobre os estabelecimentos e O Salaia é uma coisa de vergonha, que are mostrando o Nishalva Hagasta. O vencedor da junuvos atrás de um gubkar. O vencedor da junuvos atrás disse que era raiva, que era baixa como pensa a gubkar. Nós temos que ter recho de Satanás ou Alman. Nós temos que ser rechazado nos Deus. Nós trabalhamos com uma rechoção na só nameja truck. Antes de estar aqui com nervos. Esse é o recho. David faultos-coking, dizemos znaczy agora a palavra de simeh covenantos, aangers de Hyade Rui. Os dois discutidos mais aqui noado assomも fora a gente se sabe a gente se sabe a gente sabe a gente sabe que é isso mesmo é que Senhora como a gente vai zuca do Pankham? Por que, isso que a gente aprende a fazer. Esses os familiares abastecam no e assim que vieram. A gente sabe que a gente tem uma universidade. Então uma vez que precisamos de essa universidade. E aí quem faz isso? Portanto, não precisa ser mais saudável. Mas o mundo faz isso? Não precisa ser tão saudável, O que é a gente se faz com um amigério. Se faz com um amigério, e não se faz com um amigério. E dizem que o que é, é o que é. O que que é isso? Espere a ela! Por que, as pessoas falam, o meu papel se diz que a ensyar os suficientes são para o nosso lado. Por que é que não se expressam as transicionais, pois se tornou a maior artista o sistema de filosofia ou o curso de filosofia de filosofia de filosofia A gente não vai voltar a se encontrar. A gente já viu o que tinha. Isso era para a gente. A gente faria de novo. A gente não vai ficar tão bem. A gente não vai ficar. Não está. A gente não sabe como. A gente não sabe como. A gente não sabe como. Tem um mal prazer. A gente não sabe como. A gente não sabe como. A gente não sabe como. ... ... ... ... ... ... ... ... Por isso, há vários anos atrás, há um risco de ter pouco dificuldade. Então, insha'Allah. Nós devemos ter um risco, mas nós temos que ter um risco de ter que fazer. Então, nós estamos aprendendo com o que eles estão fazendo. Então, nós devemos ter um risco de ter que fazer. Então, nós vamos ter que fazer uma coisa no final. Nós temos que ter uma resposta e a resposta no final.